Oi galera, é o seguinte, vou ligar agora pra minha irmã, eu resolvi até gravar, porque assim ó, eu tenho até medo, ela me ligou, eu não atendi, vou retornar agora Ai meu Deus, vamos ver que bomba que me espera Oi, não tô te ouvindo Tá me ouvindo agora? Agora tô Como é que você tá? Tô ótima, irmã, e você? Eu tô bem também, quanto tempo, né? Não faz muito tempo, né? Faz duas semanas Ai, mas pra mim já é bastante tempo, porque a gente não se vê, né? Você não acha? Muito tempo, muito tempo, é verdade Então, eu tô morrendo de saudade de você, você não me mandou mais mensagem, você não me ligou, não me ligava Aí eu não queria falar com você agora, pra ver como é que tá as coisas por aí Tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá maravilhoso, mas calmo, né? Ah, exato Então, aí eu fui no shopping e eu vi uma sandália muito linda, inclusive eu tenho uma garota pra eu ir E eu fiz ela dela Será que você não podia passar lá no shopping e pegar pra mim e fazer esse favor? Fazer esse favor? Ah, não sei, né? Tipo, hoje, assim? Você precisa hoje pra agora? É, é que minha mãe, ela... Se você não pegar, ela vai ter que ir pra Curitiba pra buscar essa sandália pra mim Aí, eu acho que se você pegasse aí, pelo fato de que eu já vi ela e eu gostei bastante dela, eu acho que seria mais certo, sabe? E eu tava precisando muito, 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 porque a única coisa que falta, assim, que vai combinar com o meu amor, que é essa sandália que eu vi no shopping Tá, Júlia, tá bom Me manda aqui o nome da loja, então, que eu vou lá Ah, perfeito, obrigada De nada Você não sabe o tamanho do favor que você tá me fazendo Ah, imagino, obrigada, de nada Tá bom, obrigada Beleza, minha amor, beijo Também, beijo, tchau Beijo, tchau Meu Deus do céu, enfim Fiquei morrendo de dó ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo, tipo, essa menina só me causou problema Acho que é por isso que eu fiquei, enfim, né? Vamos fazer esse favor pra ela Eu vou lá no shopping, tá tudo certo, bora Ai, galera, finalmente cheguei aqui no shopping, tá? Vou falar pra vocês que fiquei com dó da Júlia Parece o Táspio ali Táspio, gente Não é a Stephanie que tá ali não, né? Gente, é o Táspio Não é a Stephanie, Stephanie tem uma bula gigante Gente, eu ia falar pra vocês que eu fiquei com dó da Júlia Porque ela me ligou e pediu pra eu parcelar a sandália dela em seis vezes Aí eu vou dar pra ela a sandália de presente Então, mas como assim? Ô, gente, tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui O Táspio tá com uma menina E, tipo assim, ela... Táspio tá com uma menina e, tipo assim... Eu vou entrar aqui na loja com nada Ele tá com uma menina e... Ai, eles foram, eles foram Ele tá com uma menina e a menina tá toda hora pegando nele Não é a Stephanie E eu não conheço aquela menina Olha, 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 olha ali Gente, eu vou seguir eles Eu vou seguir eles Eu tô sentindo o cheiro de coisa errada Eu tô atrás deles e a menina tá ali com a mão segurando ele Ela tá com a mão segurando ele Eu tô aqui morrendo de vergonha porque eu tô gravando sem parar no shopping A menina tá segurando a mão dele Segurando o braço dele Eu vou tirar uma foto Vou tirar uma foto Gente, olha isso, eu tirei a foto Eu vou mandar pra Stephanie Eu tenho certeza que o Táspio tá aprontando Eu tenho certeza quem que é essa menina Meu Deus, a Stephanie não merece isso, cara Eu não tô acreditando que o Táspio tá fazendo isso, véi Eu não tô acreditando E ela não larga dele Ela foi com a mãozinha no ombro dele até lá A Stephanie vai saber disso Ela não merece Porque eu sei que ela é apaixonada por ele Esse Táspio não muda mesmo, né Cachorro É agora que ela vai ficar sabendo Gente, eu acho que eles foram Porque eu perdi eles de vista Eu não consegui, eu vim até aqui Quando eu vi no meio da praça de alimentação Eu não vi mais Gente, sério Eu tô assim Perdão a minha ração Eu acho que eu fiquei muito calma Mas é porque eu realmente não tava acreditando No que tava acontecendo A menina toda hora pegando no braço dele Fazia assim com a cabeça Tipo É sério mesmo? Véi, não dá Eu vou ligar pro Stephanie E a gente vai conversar Pra entender o que tá acontecendo Atende, Stephanie Atende Oi, amiga Oi, amiga Tudo bem? Tudo E você? Tô bem também Você tá onde? Ah, eu tava indo na academia Por quê? Tava indo na academia? Qual academia? No shopping? É, eu não quero ter o trem Ah, tá bom Viu, deixa eu te falar Você, por um acaso Antes da academia Você não consegue me encontrar Que eu preciso conversar um negocinho com você? Ah, você tá? Mas eu não sei Ah, não 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 É rapidinho É porque eu tô aqui Fora da praça de alimentação Aqui de fora E aí eu vou ali no meu carro Que é mais fresco Pra gente conversar Você pode me encontrar? Eu tô na frente da praça de alimentação Aqui que tem a praça de fora Oxi, mas é aqui do shopping? Isso Do shopping Eu tô no shopping agora Tá bom? Tô indo então Tá Tá, te espero Beijo Tá bom Beijo Tchau Beijo Ai, gente Eu não consegui falar por telefone Melhor falar pessoalmente Já que ela tá chegando aqui mesmo Ai, coitada da Esther Bora Oi, amiga Oi, amiga Tudo bem? E onde você? Tudo bem É... Ai, calor de Jesus Então, amiga É... Mas como é que você tá? Tô bem Tá linda, nossa Ah, que depois eu vou lá no Felipe, né? Não tá? Ah, depois É... Entendi Por quê? Ah, não Nada Nada? Nada O que você queria me falar? É... O que eu queria te falar? Ah, então Então você vai lá depois na casa dele? Vou Aham E... Ele tá fazendo o que agora? Não sei Ele falou pra mim que ia sair pra comer Achei com... Sei lá Com o J-Mão Sair pra comer Acho que ele ia com o J-Mão Não foi bom Ai, 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 ai Não, é... É que assim, né? Tipo... A vida é tão engraçada às vezes, né, amiga? É Ai, meu Deus do céu Stephanie Eu preciso contar uma coisa pra você E eu tô sem coragem de falar O que? Eu tô assim, enrolando Mas eu tô toda arrepiada O que? Stephanie Escuta, você é minha amiga Certo? É, sim E você sabe que eu te conto tudo, certo? Certo Stephanie Fala na Patrícia Tá, eu vou falar Eu não vou ficar brava não E o Táspio tem irmã? Tem, mas ela mora em São Paulo Mora em São Paulo E ela não tá pra cá agora? Não Não? Não Ele tem prima que mora aqui em Londrina? Não A família inteira dele é de São Paulo Então não tem nenhum parente dele aqui que possa estar com ele agora? Não que eu saiba Ele tá com o James Ah, ele disse que tava com o James Ele falou Vou sair pra comer Talvez o dia não pare Mas a próxima Talvez o dia não vá Stephanie, eu vou parar de rodar Eu tava no shopping Eu vim aqui no shopping E eu vi o Táspio com outra menina Que amor que eu passei? Você tá doida? Que foi? Você não tá rindo? Eu tô com cara de que eu tô brincando, Stephanie Agora você fala Trolagem Não, minha, não é trolagem Desculpa, eu sinto muito Como você não é trolagem? Esté, eu vi real Eu vi real o Táspio com outra menina no shopping Agora? Agora Agora Uma menina loira E ele tava no shopping com ela, andando com ela Quem que é vagab... Esté E eu preciso te mostrar isso O que? Espera, eu vou te mostrar Porque, Esté, você precisa ver, desculpa Olha isso aqui O que que é isso? Ela tá relando a mão nele Ela andou com ele um tempão, assim Fica a mão nele? Fica a mão nele Agora, ali? Não, Esté, Stephanie, calma, calma Tira a mão de mim Espera, espera, espera Espera, não, vou lá agora Esté, Stephanie, calma Eu acho que eles saíram Ai, tá Porque eu fui até a... Eu vou ligar pra ele? Escuta, não Esté, Stephanie, calma Esté, Stephanie Eu vou acabar a cabida dele Se você ligar pra ele agora Eu... Ele vai negar, minha filha Ele vai negar Você tem a foto? Tá, beleza Mas ele vai negar Ele pode falar que era uma fã E alguma coisa assim Mas eu segui eles por, sei lá Uns dois, três minutos Ah, eu termino e acabou Não quero mais olhar pra cara dele Não, quero olhar pra cara dele Escuta Você precisa ser mais free e calculista Você precisa descobrir se é real Isso que eu vi Porque o que eu vi, eu vi, tá? Pode ser muita coincidência Mas ela ficou o tempo inteiro baixando cabeça nele Pegando no braço dele o tempo todo Pode ser algo que não seja? Pode, mas parecia, tá? Então você precisa descobrir, Stephanie Se isso é real ou não Eu não quero acabar com o relacionamento de ninguém Mas se fosse no meu lugar eu ia querer saber Fica calma, não chora Fica calma Você tá fazendo cara de choro que eu tô vendo? Não tô fazendo cara de choro Você tá vendo? É, eu tô vendo? Você vai ter o olho enchendo de água Você frica o pulito Ou eu vou acabar com a cara dele e com a cara dela Tá E agora é pensar O que você vai fazer? Olha, minha primeira opção é Pegar a cara dele e ficar no meio do asfalto A segunda opção é Ligar pra um amigo meu que tá antiga Stephanie, espera Você precisa ser mais esperta Se tiver alguma coisa acontecendo mesmo Você tem que pegar com a boca na botiga Que moleque? Filha da... Calma, Stephanie Porque a mãe dele é maravilhosa Mas ele não presta Ele foi lá pro meu pai E pedi a mão dele Sim, Stephanie Ele não tem vergonha Sim, Stephanie, eu sei Ai, meu Deus do céu Será que eu devia ter contado? Nossa, porque devia ser deixado Ficar sendo... A toa? Tá, vamos pensar, tá? Vamos pensar o que a gente vai fazer Respira, calma, tá? Calma Tem que aquela quenga da sua... Tinha razão Eu vi, tá? Aquela me chamou de corna Ai, meu Deus, tá? Calma, vamos pensar, tá? Vamos pensar, tá? Tinha razão Tinha razão Obrigado.